Farra, escolha, eita caralho Elton, CD de Batoro Tepe Não há amor para mim, não Você estava vivendo E diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sei de amor Quais as armas tu conta Pra fazer meu sorriso Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sei de amor Prefere minha risca de amor Que pode me alimentar Não sei de amor Que começou Agora estou sofrendo Sofrendo quem tá sofrendo sou eu Sentei que eu A pressão das canções Elton, CD de Batoro Tepe E esse sim do tremor Para ninguém que eu não vi A desmantelar o seu Paraná, escolha, escolha, escolha Não há amor para mim, não Você estava vivendo E diga logo que não me amou Que não gostou de mim E diga logo que não me amou Quais as armas tu conta E diga logo que não me amou Que não me amou Que não me amou Que não me amou Já te amou, me foge, então me alimita Tu sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo É então um CD de Maturité Para mim é que eu não vi A gente manda lá o seu bar Eu tô um CD de Maturité Já me acordei Cê tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram o tempo desse, quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo, depois que perde, sabe e valoriza O ditado é certo, depois que perde, sabe e valoriza Já me acordei Já vinha com o dia Cê tá com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram o tempo desse, quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo, depois que perde, sabe e valoriza Que você liga pra mim toda madruga Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram o tempo desse, quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo, depois que perde, sabe e valoriza Que você liga pra mim toda madruga Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram o tempo desse, quase surta Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar O ditado é certo, depois que perde, sabe e valoriza O ditado é certo, depois que perde, sabe e valoriza Pelo amor de Deus, gato preto não, é cat e black, viu Bora DJ que é o no beat Isso é bondido, gato preto DJ que é o no beat, solta a batida papai Eu tô um cedo e debatouro o pé Tá, bom, tua boca, não concorrência Quanto eu a pegue o fininho De vários amigos pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Legend Elzo é potencial Música Música Então se prepara e vem fazendo assim, e vem fazendo assim. E faz amor, sim, e vem fazendo assim, e vem fazendo assim, e vem fazendo assim, e vem fazendo assim. Não, é meu chão? É o que, gago? A lepa. Oi, a lepa de soe. Eu tenho um cedo de bater no pé. Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar dela. Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar dela. Música Eu vou fazer uma serenata Pra te ver dançar pela Eu vou fazer uma serenata Pra te ver dançar pela Eu vou fazer uma serenata Eu vou fazer uma serenata Eu vou fazer uma serenata Pra te ver dançar pela Eu vou fazer uma serenata 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 Pra te ver dançar Eu vou fazer uma serenata Eu vou fazer uma serenata Eu vou fazer uma serenata Música 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 E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar E ela encostou no bailão E trouxe um bolo pra nós dois fumar E eu com aquele lança na mão Avistei a vítima que vou machucar Estimulou Cachorrada vai rolar Leite Elzo é potência Estimulou Eu tô no serviço de maturicão Eu tô no serviço de maturicão Eu tô no serviço de maturicão E eu tô no serviço de maturicão Oh, escolhe Olha aqui, vai fumar um barulho E você vai rolar Roláttima e novinha Bate o bumbum Ruiz Sobeu Lá do Flávio, tá bonitão Cremozinho lá em São Paulo É sucesso, Cremozinho É o som, é ofência E aí, Cremozinho, já pede É o cachê, o conta trânsito Que a música já tá acabando Vamos ter a calma, vamos pelo amor de Deus Deixa a música pelo menos acabar Tá vendo não é isso, Cremozinho Me peça aí, vamos colocar na minha parte Olha aqui, aqui nós vamos E aí, Cremozinho E aí, Cremozinho Tá bonitão Cremozinho lá em São Paulo É sucesso, Cremozinho Tá bonitão Tá bonitão O bagulado no pique E no pique E com a ponta Nos tecladinhas de pica Eu tô um cílio de maturitão Horrindo a seu amor Ai, Torungu Ah-aah-aah-aah-a-a-s Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Chibata verificada, chibata verificada É uma loja de acessório que derruba de marca Chibata verificada, entrega Ninguém não hackeia e não faz finge nem estraga Elton, CD de Baturité Mãozando as verdades Tem fuga, mas chibata No seu Instagram Que eu faço delivery de noite e de manhã Arroba chibata, chibata verificada Ninguém não hackeia e não faz finge nem estraga Chibata verificada, chibata verificada É uma loja de acessório que derruba de marca Chibata verificada, entrega Ninguém não hackeia e não faz finge nem estraga Elton, CD de Baturité Mãozando as verdades O recorde de música de qualidade é Elton, CD de Mural de Baturité Cuida!